Oi amigas, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje eu vou te mostrar como que eu finalizo o meu cabelo e saio desse cabelo reto e sem graça para esse cabelo modelado, com bastante movimento, simplesmente perfeito. Bom, então vamos lá. Eu fiz a minha rotina capilar normalmente. Passei o pré-shampoo, shampoo, máscara, condicionador. E aí depois eu não passei mais nada, nenhum finalizador, nem óleo. Deixei o meu cabelo secando naturalmente e ele secou assim, como vocês estão vendo, tá? Ele secou assim bem lisinho, né? Porém, as pontas retas. Por quê? Eu já tenho alisamento há anos e anos e anos que eu aliso o meu cabelo. E a gente quer sempre o quê? A raiz bem lisinha. Só que essa raiz, uma hora vira ponta. Então a minha ponta, ela é bem esticadona assim, né? E quando ele seca naturalmente, ele seca assim e eu não gosto. Principalmente agora que eu tô com esse corte, que é um corte em camadas, sabe? Então não fica bonito. Você olha assim, ó, e vai pensar, nossa, o cabelo dessa menina não está saudável, ele tá todo quebrado, né? Porque é um corte que precisa ser valorizado, precisa ser finalizado. Então é isso que a gente vai fazer agora. E como eu falei pra vocês, eu não tinha passado nenhum finalizador, nada, gente. Nem óleo, nem leave-in, nem creme. Mas eu vou passar agora simplesmente o melhor. Gente, receitinha poderosa. Esse finalizador simplesmente blinda o nosso fio e deixa o cabelo impermeável. Há água, suor, sabe? Respingo. Então faz com que o cabelo dure muito mais. Ele promete até três lavagens de blindagem. Deixa um brilho incrível e dura muito a finalização, sabe? Então tô amando usar ele. Vou passar assim com o cabelo já seco, mas pode usar ele também com o cabelo úmido. Fica aí o seu critério que dá certo, sabe? Ele vem nessa embalagem assim de spray. É da mesma linha do Tônico Poderoso, vem 250ml e rende muito, gente. Muito, muito, muito. Você pode aplicar assim diretamente no cabelo, que ele tem um spray, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Mas eu acho que assim, ó, ele fica em lugares específicos. Então eu prefiro aplicar na minha mão. Ó, ele é bem levinho. Deixa eu tentar aqui mostrar. Ó, vai escorrer já. Bem, bem levinho, sabe? Então não pesa em nada o cabelo. E aí eu aplico na mão e passo assim, ó, por todo o meu cabelo. Que eu acho que assim pega melhor por todos os fios, sabe? Amigas, passei a blindagem já no meu cabelo, tá? Passei bastante mesmo. Como eu mostrei pra vocês, é bem levinha. Então não pesa em nada. E ela possui proteção térmica, tá? Proteção solar também, se eu não me engano. Inclusive vou deixar o link do site oficial aqui pra vocês, com desconto. Quem tiver interesse nessa blindagem aqui, receitinha poderosa, entra lá no site que tem todas as informações, tá? Agora vou secar o meu cabelo. É um produto termoativado. Então quando a gente seca o cabelo, ele realmente ativa. E aí eu volto pra mostrar pra vocês. Infelizmente eu não consigo ligar as luzes da penteadeira, gravar e ainda ligar o secador junto. Porque eu só tenho uma tomada aqui, então tudo vai explodir, né? Então eu já volto com o cabelo seco. Já de cabelo seco, e eu separei aqui uma mechinha pra gente iniciar essa finalização. Vou usar a chapinha e vou usar também os meus bobs. Que eu amo, gente. Toda essa estética. Amo esse momento, sabe? É um autocuidado. Sério, eu amo. Então vamos lá, gente. Não tem segredo, sabe? É mais prática mesmo. Você vai pegar uma mecha e vai fazer isso aqui, ó. Colocar a sua ponta pra dentro. Simplesmente isso. E aí você vem com o seu bobsinho, tá? Esse daqui é de velcro, então facilita demais. Eu encaixo aqui, ó. Encaixei bem. Vou puxar, sabe? Esticar bem. E aí eu vou rolando até em cima. Ó. E aí eu prendo com grampinha. É isso. Não tem segredo, tá? Mas às vezes eu me perco e um lado fica melhor do que o outro, sabe? Eu não sou expert, mas eu gosto do resultado final. Então vou separando mechas assim. Mechas grossas, ó. Não precisa ser mechas super fininhas. E vou fazendo isso por todo o meu cabelo. Então, gente, é muito fácil essa finalização, ó. Só fazer aqui. Ai, meu Deus. Escutou o meu cabelo. Deixa eu prender aqui de novo. Ó. Caso você não queira usar a chapinha, você pode também fazer com a escova, tá? Só isso daqui assim. E daí você vem com o bob. Eu gosto de fazer com a chapinha porque eu sinto que dura mais. E eu também não consigo enrolar as minhas pontinhas desse jeito com a escova. Mas se você tiver habilidade, né, pode ser também. E aí eu coloco assim. Ó. E vou enrolando o meu cabelo. Não tem muito um jeitinho certo, não. Aqui, ó. Assim. E eu vou fazendo por todo o meu cabelo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. Fiz esse lado, enquanto isso, esse daqui, ó, ele foi escorrendo, sozinho. E aí, então, esse daqui eu fiz pra cima, e eu vou fazer nesse agora, vou mostrar pra vocês como que eu faço. Então, gente, é assim, ó, olha como já fica, tá vendo? Um pouquinho tempo que eu deixei. Então, você vai pegar aqui, como ele já tá curvadinho, eu não vou fazer de novo com a chapinha, né? Pega o bob, estica bem aqui a mecha, ó, a pontinha aqui tem que ficar assim, ó, bem esticadinha, tá? Aí, você vai dar uma volta, virou, virou o bob, subiu, ó, estica bem. Olha como estica até meu olho. E agora, eu venho com grampinha e prendo esse daqui. Pronto. Vou ficar assim por, no mínimo, 30 minutinhos, tá? Geralmente, eu coloco o bob e vou fazer a minha maquiagem, mas como eu já tô maquiada, eu vou aproveitar pra jantar, que eu tô morrendo de fome, e volto pra tirar o bobs com vocês e mostrar todo o resultado. Ai, tô cheia de cabelo aqui na boca. Enfim, é isso, eu já volto pra retirar o bobs com vocês. Voltei, amigas! Já jantei, já tô de barriguinha cheia e vamos tirar os bobs. Pra tirar, é muito mais simples do que colocar, né? Ele já tá aqui, ó, soltando sozinho. Então, pra tirar, é só você tirar o grampinho ou a presilha que você colocou e vem descendo. Olha só como o cabelo já fica bem marcadinho, tá? Por enquanto, eu não vou mexer nessa mecha, eu só vou tirando mesmo. Então, eu vou tirar o barriguinha que você colocou. Então, eu vou tirar o barriguinha que você colocou. Agora, eu vou usar um reparador de pontas e eu tô usando muito esse daqui, que é o reparador poderoso. Gente, vocês não têm noção do brilho que dá no cabelo e o cheirinho dele também é uma delícia, assim, sabe? Ai, eu amo! E, gente, olhem esse cabelo, tá? Eu passo o reparador desde aqui, ó, de cima, porque como a gente vem com o Bob enrolando e prende aqui, os cabelinhos novos ficam assim, ó, todos ovoroçados, né? E foco também, claro, nas pontinhas que... Olha essas pontas! Olha isso! Fica assim, perfeito! Valoriza demais o corte e fica com uma aparência de cabelo saudável, com movimento, sabe? Totalmente diferente daquele cabelo do início do vídeo, né? Um cabelo reto, sem movimento... Gente, olha, eu sou apaixonada nessa finalização. Sério, desde que eu comecei a fazer, que eu só quero usar isso. Ó, não tem como não gostar. Sério, o cabelo fica perfeitinho, perfeitinho demais. Tchau, 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 tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho